Salve, salve turma! E aí galera, só na paz? Galera, a gente chegou aqui agora aqui no Goiás, né? E como sempre, eu vim direto olhar aqui os potes de ração dos passarinhos. Então choveu muito, estava cheio de água e vou trocar agora, vou secar, vou limpar e botar uma ração nova. Galera, está cheio de passo preto aqui também. Eu vou mostrar para vocês. Fica no vídeo, se inscreve aí, deixa o like que aqui tem passarinho de tudo que é jeito. É nóis! Bom galera, estamos aqui, aqui choveu muito, entendeu? E molhou a ração dos passarinhos, aí eu já sequei o pote. Agora eu vou colocar mais ração para eles aqui. Eles estão tudo doidos aqui querendo comer. Então toda vez que eu venho, eu coloco a ração, tem que ter a ração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, ó. Aqui, ó. Os potes aqui, ó. Começar a colocar a ração aqui. Aqui tem as plantas. Vou pegar aqui, ó. Sempre é isso, ó. As raçãozinhas para eles, eu coloco a pouca. Porque vai chover, né? E só estraga a ração. Então é bom colocar pouco aqui, ó. Para não ter que estragar. Depois eu coloco mais. Tá vendo aí, ó? O que faz aqui, ó? Cara, é muito top. Os passarinhos vindo aqui comer. Bom demais. Muita comida. Quando acabar o tempo da chuva, aí eu compro a alpista para colocar. Por enquanto, é só aquele alozinho de milho para eles irem acostumando aqui. Aí, ó. Colocar aqui no mais aqui. Então vamos completar aqui. Colocar mais aqui, ó. Aqui foi que eu sequei e limpei os potes, entendeu? Estava cheio de água. Vou colocar aqui, ó. Tem muito pote. Mais um aqui, ó. E já estava tudo doido querendo vir aqui. E não tem comida, né? Eles vêm e voltam. Mas daqui a pouco eles voltam de novo. Aqui, ó. Aí eles voando aqui. Calma aí que eu estou colocando. Tem mais um aqui. Aqui, ó. Aí, olha lá. Tem mais aqui. É pote que não acaba mais. Tem mais um aqui. Para finalizar. Se não chover, eu coloco mais. Então está aí, galera. Todos os potes abastecidos. Aí, ó. Plantou os milhos aqui, ó. Todos aí. Pézinho de seriguela. Lotado. Ó. Lotado. Então é isso aí. Os potes todos abastecidos, ó. Tudo cheio de ração. Tudo aí, ó. Tamanho do pé de banana, ó. Aí, galera. Pé de milhozinho daqui. Um dia tem uns milho aí. Vamos aí, ó. Então é isso aí, galera. E aí, só bota a narração dos passarinhos aqui. Então aproveita aí. Já se inscreve aí. Para a gente ver esses pés de milho aqui depois. Beleza? Aí, galera. Mostrando para vocês o espaço preto, ó. Que top, ó. Chegar mais perto aqui para vocês verem o espaço preto. Tá lá, ó. Tá dando para vocês ouvirem aí, ó. Que top, ó. Tá cheio de passo preto. Um, dois, três, quatro. Quatro passo preto ali, ó. Aí, ó. Voltei só para mostrar para vocês, ó. Cara, aqui tem muito passarinho. E esses passos pretos estão lá comendo também. Na nossa, na nossa potinho de comida. Olha lá, ó. Olha, ó. Olha o tanto. Nossa, tem... Muito, muito passo preto. Muito top. Muito passo preto, galera. Aqui, aqui, igual eu falei para vocês. Tem passarinho de tudo que é jeito aqui. Tem muito passarinho. Tem muito passarinho. Mas o bom vai ser quando eu mudar para cá. Que eu vou poder mostrar para vocês legal os passarinhos. Lá nos potinhos está cheio de passarinho comendo. Então, é isso aí, galera. É nós. Estamos juntos, galera. Se inscreve. Eu estou falando para vocês que tem muito passarinho diferente aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Beleza? É nós. T Colaborar. Tchau. Tchau.